Música Aprovado em plenário o orçamento estadual para o ano que vem. Projetos nas áreas de educação e direitos humanos também passaram no plenário. Bombeiro militar de Palhoça recebe moção de aplauso da Assembleia. As informações atualizadas das chuvas aqui no Estado. Tem ainda participação das redes sociais com o Tiago Daluz e o jornalista Marcelo Espinosa da Agência L faz um balanço do ano aqui na Assembleia Legislativa. Fique com a gente porque o Primeira Hora já está no ar. Música Bom dia gente, a gente abre a edição de hoje destacando algumas das votações realizadas em plenário na tarde de ontem. Os deputados aprovaram matérias relacionadas ao orçamento do Estado para o ano que vem. Quem acompanhou a votação foi a repórter Maria Helena Salles. Na última sessão do ano, os deputados estaduais aprovaram a LOA, Lei Orçamentária Anual de 2023, e a revisão do PPA, o Plano Plurianual para o Quadriênio de 2020 a 2023. Os dois projetos passaram pela manhã na Comissão de Finanças e Tributação e à tarde foram apreciados em plenário. O projeto da LOA é encaminhado todos os anos para a Assembleia Legislativa pelo Poder Executivo. É uma previsão de quanto o governo vai arrecadar e de quanto pretende gastar no ano seguinte. Para o ano que vem, o governo de Santa Catarina estima uma receita total superior a 44 bilhões de reais. A maior parte vai para a educação, um total de 8 bilhões e 800 milhões de reais. Em seguida, vem a saúde, com uma previsão de 5 bilhões e 600 milhões de reais. O relator da matéria na Comissão de Finanças e Tributação foi o próprio presidente do colegiado, deputado Marcos Vieira. O dinheiro vai dar? Resta saber qual o custo, o tamanho do Estado. E normalmente o custo do Estado é sempre maior do que o que se arrecada. Então, por isso, é que o governador eleito também terá certa dificuldade, desde o início, de administrar. Pois o custo da saúde aumentou bastante na época da pandemia, passou a pandemia, mas não baixou esse custo. Nós estamos aí vendo dezenas de obras de infraestrutura sendo examinadas, sendo tocadas e lançadas. Nós temos a questão da educação, que é a bolsa que o governador Jorginho quer conceder para todos. Enfim, tem uma série de outras situações. E mais, tem as cirurgias eletivas que estão represadas, que são alguns bilhões de reais. Então, o governo eleito Jorginho Melo vai ter sim que, desde o início, esforçar para dar conta das despesas que o Estado vai apresentar a partir de janeiro do ano que vem. O orçamento foi aprovado com mais de 2 mil emendas. Deste total, 1.765 são emendas parlamentares impositivas. 118 são não impositivas. Oito são emendas de relator e uma emenda foi incluída no projeto pelo próprio Poder Executivo para a realização de três novas ações. A dragagem do Rio Tubarão, a aquisição de ônibus elétrico e a construção de uma ponte de acesso à Lagoa de Santo Antônio, em Laguna. O deputado Marcos Vieira lembra que, em princípio, a estimativa da receita é positiva, superior à deste ano. Mas o novo governo precisa estar atento à redução da arrecadação em alguns setores. Nós crescemos, evidentemente, que a cada ano que passa o Estado arrecada mais. Este ano tem aí uma previsão de arrecadar, tirando a inflação, de 6% a 7%. Por isso que a estimativa é de entre 44 e 45 bilhões de reais. Mas também nós temos que ficar de olho na redução da receita. Por quê? Porque fruto de lei federal, a 192 e a 194, houve a redução substancial da arrecadação do ICMS, dos combustíveis, das telecomunicações e também da energia elétrica de 25% para 17%. E isso está abaixando a receita em cerca de 300 milhões de reais por mês. E o impacto é muito grande, não tenho dúvida nenhuma. Ainda durante a sessão ordinária desta terça-feira, os parlamentares aprovaram vários projetos de lei em áreas como direitos humanos e educação. Durante a sessão desta terça-feira, dia 20 de dezembro, os parlamentares aprovaram vários projetos de lei de áreas como direitos humanos e educação. Uma das propostas, que agora segue para a sanção do governador, é de autoria da deputada Marlene Fengler. A iniciativa garante prioridade na tramitação de processos e procedimentos em ações cíveis e criminais decorrentes de estupro e de feminicídio. Essa prioridade na tramitação dos processos é fundamental para que esses casos não demorem tanto e revitimizem as mulheres. Então, acho que é um passo muito importante nesse processo de garantir a proteção, garantir a devida atenção para as mulheres vítimas de violência e também de estupro. Os parlamentares também aprovaram uma proposta do deputado Márcio Machado para instituir o Dia Estadual Churastei e Jessi. O objetivo é celebrar a amizade entre animais de estimação e seus tutores. A data deverá ser comemorada anualmente no dia 23 de maio, dia do acidente de automóvel que tirou a vida da dupla. O catarinense Jessi Koss e seu cão Churastei, da raça Golden Retriever, viajavam juntos pelo mundo a bordo de um fusca e passaram por 17 países antes do acidente fatal nos Estados Unidos. Hoje um animal faz parte da família. Então, o Churastei infelizmente teve essa tragédia junto com o seu tutor, que é o Jessi, lá nos Estados Unidos. E nada mais justo que fazer um dia de homenagem a essa relação tão harmoniosa e de amor que nos ensinam todo dia os animais da arte de bem viver, do amor, do perdão rápido, porque a passagem da vida é só um respirar. Também foi aprovada outra proposta de autoria da deputada Marlene Fengler, que busca obrigar hospitais e maternidades a permitirem o acompanhamento e a atuação de tradutor e intérprete de Libras durante todo o período de trabalho de parto e pós-parto imediato, sempre que solicitado pela partoriente com deficiência auditiva. Essa foi uma demanda de uma mulher que tinha deficiência auditiva e que na hora do parto teve problemas no parto e teve uma dificuldade muito grande porque não conseguia se comunicar. Então, a partir disso, eu apresentei o projeto de lei para que as mulheres que tenham deficiência auditiva possam, não oner o estado, não oner o hospital, porque ela pode levar um profissional de Libras para acompanhá-la na hora do parto, para facilitar essa comunicação dela com o médico, com a equipe médica que vai acompanhá-la nesse momento tão importante da vida. Os parlamentares ainda aprovaram o projeto que cria a Carteira de Identificação Estudantil de Santa Catarina. Digital e gratuita, ela terá o objetivo de assegurar aos estudantes o direito ao pagamento de meia entrada em espetáculos artísticos, culturais e esportivos. A proposta ainda precisa ser sancionada pelo governador para ser transformada em lei. É um estímulo a quem estuda. Todo jovem precisa estudar. A Carteirinha Catarina, que é assim que nós denominamos, eu acho que ela ajuda nesse sentido, de trazer os benefícios que o estudante deve ter e, ao mesmo tempo, ele se sentir orgulhoso de ser um estudante, de estar se preparando para a vida. É essa a função da Carteirinha Catarina. A Assembleia Legislativa concedeu moção de aplauso ao bombeiro militar Sargento Rodrigo Burigo por um ato de bravura. A Assembleia Legislativa entregou uma moção de aplauso ao bombeiro militar e terceiro Sargento Rodrigo Burigo, do Corpo de Bombeiros Militar da cidade de Palhoça. A homenagem é em razão de um ato de bravura, realizado pelo militar no dia 17 de junho deste ano. O Sargento auxiliou na captura de criminosos considerados de alta periculosidade na região da Guarda do Imbaú, na cidade de Palhoça. Durante trabalho de guarda-vida nas praias e após verificar um posto de bombeiros que estava com a porta arrombada, Rodrigo fez uma busca pela região e conseguiu identificar no centrinho da Guarda do Imbaú três homens suspeitos e imediatamente fotografou e enviou mensagens com as fotos à polícia militar. E, em resposta, a PM informou que os homens eram procurados e extremamente perigosos. Diante disso, o Sargento acompanhou suspeitos até a chegada da viatura, ajudando a prender o primeiro suspeito. A iniciativa de homenagear o bombeiro pela atitude partiu do deputado Bruno Souza, que destacou a importância de saudar atitudes como essa. Nós reconhecemos o trabalho de um grande profissional, alguém que mostrou bravura numa hora de necessidade. Ele identificou três suspeitos que estavam foragidos da polícia, conseguiu fazer o acompanhamento desses suspeitos, o que levou, posteriormente, à prisão desses suspeitos. Então, fez um grande trabalho, demonstrou coragem e nós devemos reconhecer os profissionais que garantem a nossa segurança e cuidam do nosso Estado. E o Sargento, sem dúvida, merece esse reconhecimento da Assembleia Legislativa. O bombeiro militar destacou o sentimento de receber a homenagem. Fico muito feliz. A gente faz as coisas não pensando em ganhar nada. Quando a gente é reconhecido, a gente fica muito feliz por estar recebendo, ainda mais aqui na Casa do Povo. E vamos saber qual a novidade que o Tiago da Luz, das redes sociais, traz para a gente hoje. Bom dia, Tiago. Bom dia, Claudinha. Bom dia a você que acompanha o Primeira Hora. Bem, o pagamento por PIX veio para ficar entre os brasileiros. Já é muito comum usarmos dessa forma para os mais variados tipos de pagamento, evitando, assim, o uso do dinheiro em espécie. Agora, essa possibilidade também pode ser estendida aos pedágios aqui em Santa Catarina. Um projeto de lei aprovado pelos deputados na Assembleia Legislativa determina que as concessionárias de pedágio ofereçam essa possibilidade de pagamento via PIX. O texto é do deputado Berlanda e determina que a informação esteja nas placas, nas praças de pedágio e, em caso de negativa do pagamento por PIX, o motorista poderia passar sem precisar pagar. Lembrando que essa regra ainda precisa ser sancionada pelo governador para entrar em vigor. E você pode acompanhar tudo em nosso Instagram, lá no arroba Assembleia SC, saber toda a repercussão, né? Você pode curtir, comentar e dar a sua opinião. Quero aproveitar para me despedir do Primeira Hora desse ano, agradecer pela parceria e dizer que em janeiro nós temos algumas dicas de verão, TBTs também, e os projetos de lei que mais repercutiram aqui na Assembleia Legislativa. Por hoje é isso, eu volto com você, Claudinha. Obrigada, Tiago. Foi muito bom ter você aqui com a gente no Primeira Hora. E você vai ver a seguir o balanço das atividades do ano aqui no Parlamento Catarinense. A gente já volta. De volta com o Primeira Hora para te atualizar sobre a situação no Estado por causa das chuvas. Bom, o resultado, infelizmente, são alagamentos, deslizamentos e bloqueios em várias rodovias. As regiões mais afetadas são a Grande Florianópolis e o Norte. Cinco cidades decretaram situação de emergência. Navegantes, Barra do Sul e Balneário Camboriú, Camboriú e Penha. Duas pessoas morreram. Mais de 100 estão desabrigadas e cerca de 55 desalojadas. Bom, vamos então à previsão do tempo. De acordo com a Epagre-Cirã, do extremo oeste ao meio oeste, o sol aparece com pancadas de chuva isolada. Nas demais regiões, chuva isolada a qualquer hora do dia, com diminuição dos volumes em relação aos dias anteriores e alternando com períodos de melhora. Temperatura em ligeira elevação. No oeste, máxima de 29 graus, 32 na Serra, 25 no Sul e na Grande Florianópolis. 24 no Vale do Itajaí e 26 no Norte. E foi aprovado ontem no Plenário da Assembleia o projeto que fixa em R$ 25.300,00 os subsídios do governador do Estado, da vice-governadora e dos secretários de Estado. Os salários não eram reajustados desde 2011. Atualmente, o governador recebe R$ 15.000,00, o vice R$ 12.000,00 e os secretários estaduais R$ 10.000,00. Com a medida, os subsídios foram fixados em valor idêntico ao dos deputados estaduais. Durante a votação, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcio Sopelsa, reforçou que a iniciativa de propor o reajuste foi da Comissão de Transição para o Novo Governo. Agora o espaço é para o nosso parceiro de sempre, o jornalista Marcelo Espinosa, da Agência L, com uma análise do ano aqui no Parlamento. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Cláudia. Bom dia a quem acompanha o Primeira Hora. Ontem, a Assembleia Legislativa encerrou os trabalhos de plenário em 2022, com a realização da última sessão ordinária para apreciação e votação de projetos de lei, entre outras matérias. Neste ano, ao todo, foram aprovados 464 matérias, entre projetos de lei, projetos de lei complementar, medidas provisórias, isso sem falar em propostas de emenda à Constituição e mensagens de veto que vieram do Executivo e também foram votadas pelos deputados. No decorrer de 2022, foram apresentados e entraram em tramitação na Assembleia Legislativa mais de 400 matérias referentes a projetos de lei, propostas de emenda à Constituição, propostas de resolução, além de outras matérias, como os próprios vetos e medidas provisórias que são apresentadas pelo Poder Executivo. A gente não está contando, nesses números que eu estou falando para você, outras matérias como, por exemplo, indicações, moções, requerimentos, que geralmente são apreciados durante as sessões ordinárias. Se a gente incluísse essas matérias nesses números, certamente essa quantidade de projetos superaria mil, muito mais de mil projetos votados e apreciados em plenário no decorrer de 2022. Bom, o que acontece agora com a Assembleia? Ontem, como eu disse, foi a última sessão do ano para a votação de projetos. A Assembleia, até o fim de semana, tem atividades administrativas internas, ela segue com o expediente ao público e depois ela entra em recesso entre o Natal e o Ano Novo. Porém, no dia 1º de janeiro, a partir das 6 horas da tarde, aqui na Assembleia Legislativa, mais precisamente no plenário deputado Osni Regis, a gente terá uma nova sessão. Essa é uma sessão solene de posse do governador eleito Jorginho Melo e da vice-governadora eleita Marilisa Ben. Essa sessão será presidida pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, a quem, conforme a Constituição Estadual, compete exclusivamente a posse do governador e de vice-governadora. Os detalhes dessa sessão solene ainda serão definidos, mas a gente já pode adiantar que ela está prevista para começar por volta das 6 horas da tarde, do dia 1º de janeiro. E a Assembleia só retoma suas atividades de plenário com a realização de sessões para votação de projetos e as reuniões das comissões ordinárias, aliás, das comissões permanentes, a partir de 1º de fevereiro do ano que vem. Só que antes disso, nós temos a votação, aliás, a posse dos deputados que foram eleitos em outubro passado. Os 40 deputados tomarão posse em uma sessão solene no dia 1º de fevereiro de 2023. A Assembleia até pode ser convocada entre esse período de recesso, agora que começa no Natal, e o dia 1º de fevereiro. Isso é raro, mas pode acontecer. Isso está previsto na Constituição Estadual. Se houver essa convocação, serão os deputados da atual legislatura, e não os deputados que vão tomar posse no dia 1º de fevereiro. Porque, como eu disse, o trabalho deles só terá início a partir de fevereiro do ano que vem. É com você, Cláudia. Obrigada, Marcelo. Eu queria agradecer muito ao Marcelo Espinosa, que é da Agência L, e sempre esteve participando aí das transmissões ao vivo, participando do Primeira Hora, sempre contribuindo e muito aqui na TVA. Obrigadão, viu, Marcelo, por esse ano. E antes de encerrar, a gente compartilha com você a avaliação do ano feita pelo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Marci Sopelsa, que se despede do Legislativo Estadual. Primeiro, quero cumprimentar a todos vocês, agradecer sempre o apoio que recebi. Não tenho nenhuma dúvida que foi um ano positivo, foi um ano diferente, nós estávamos saindo de uma pandemia, um ano que nós tivemos eleições, é um ano diferente na vida de cada um, e a Assembleia Legislativa teve a grandeza, todos os 40 parlamentares, de nós, cada um, sabermos defender as suas ações, as suas metas políticas, sempre com respeito, com transparência, com muita transparência, também que não pudéssemos deixar de cumprir com o nosso compromisso aqui na Assembleia, de votarmos os projetos, de continuarmos o nosso trabalho, e isso também foi feito. A Assembleia não sofreu nenhum prejuízo de encaminhamento de projetos, de ações dos deputados, de compromisso dos deputados, com as leis, com a fiscalização, enfim, aquilo que é o nosso dever. Bom, gente, por hoje é só, obrigada pela companhia em 2022, queria fazer um agradecimento especial a todos aqui da redação, que sempre contribuíram e ajudaram, não só a primeira hora, mas também aqui a TVA, o pessoal que está lá na parte técnica, todos da parte técnica, olha que eu incomodei esse ano, eles devem estar tudo assim, ela incomodou, tem gente fazendo assim, mas muito obrigada por terem me aturado em 2022 e um bom dia para você e a gente se vê.